Olá pessoal, eu sou Ciane e se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo! A super dica de hoje pessoal é essa linda árvore de Natal com material reciclado pessoal, olha que bacana! Olha que fofinho, olha! Tudo reciclado pessoal, super fácil de fazer, você vai poder montar a sua árvore e olha que graça que vai ficar! Bem bacana né? Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha e ao final do vídeo deixa lá nos comentários o que você achou, tá bom? Vamos começar? Então pessoal, vou utilizar aqui ó, várias embalagens, porque o que nos importa aqui é essa parte de dentro, essa parte aqui ó, alumínio, tranquilo? Então vou pegar aqui uma e vou explicar como eu vou fazer, daí você vai verificar o tamanho que você deseja, então essa aqui eu vou dividir em dois, vou cortar aqui no meio Vou pegar uma parte e vou colar assim, olha, desta forma, eu vou utilizar aqui uma fitinha durex Tendo feito isso, eu vou fazer o que? Umas tirinhas, deixa eu segurar desse lado que é melhor, eu vou cortando assim ó Pra ficar umas franjinhas Então esse é o processo que nós iremos fazer pra preparar toda a nossa árvore de natal Daí você vai precisar de alguns galhinhos de árvore, galhinho seco Eu aqui ó, peguei alguns galhinhos que eu vou juntar depois pra montar nossa árvore Então vou começar aqui pegando uma tira e encapando o nosso galhinho de árvore Vai ser assim ó, desta forma, eu vou encapar todo o nosso galho Pra isso eu vou utilizar aqui a colinha quente Já estou aqui então com os dois galhos finalizados, todo coberto Então eu vou uni-los aqui ó, aqui embaixo, nesse tronquinho que eu não encapei Então eu vou usar aqui Essa fita grossa Pra unir As duas partes Eu vou usar aqui pra fazer a base Uma lata de mucilão Daí eu vou cortar aqui no meio, na tampa, pra encaixar a nossa árvore de natal Bacana? Bom, daí já está aqui o buraquinho, o furinho Eu vou encapar essa lata com cartolina verde Tanto a lata quanto a tampa Tranquilo? Então bem simples, né? Só passar cola aqui e fechar com a cartolina Eu vou colar aqui embaixo na lata papel de presente Pra que fique o mais acessível possível, tá pessoal? Essa é a ideia É fazer uma árvore de natal Que seja acessível pra você também fazer em casa Estou usando aqui a colinha quente Porque eu já estava usando desde o início Mas estamos utilizando papel, né? Então não há necessidade da cola quente Você pode usar aí a colinha branca, se tiver Vou usar aqui o papel também Pro acabamento aqui na tampa Daí agora eu vou pegar aqui as duas partes Que já estão unidas E vou aqui, ó Finalizar aqui esse Caulezinho Prontinho, então aqui a lata Eu vou colocar a areia aqui dentro Pra encaixar a nossa árvore E vamos acompanhar o resultado final Então tá aqui, pessoal Prontinho a nossa árvore Olha que fofo isso, pessoal Ficou bem bacana, né? Feita aí, ó Com papel, né? As embalagens aí, ó De leite, de biscoito Aqui eu utilizei Aqueles enfeitezinhos de EVA Que já fizemos pra enfeitar É bom que é bem levinho, né? E dá um charme bem especial Então espero que você também tenha gostado Do nosso vídeo Da nossa árvore Beijos Até o próximo Tchau, tchau Tchau